Ongelha Ongelha de minha alma Flor de luz na minha vida Sobre uma estrela minha vida Nas belezas da vida Quando eu erraria o mundo Triste só no meu caminho Chegaste devagarinho E enchereste o meu coração Com a genga de minha alma Se eu te perder algum dia Serei a sua harmonia A saudade dos teus pés Se o dia me abanto na luz Dos pernas dos meus amores Esperar-te entre as flores Das claridades dos céus Minhas bênçãos És meu tesouro infinito A saudade dos meus amores Porque eu sou tua esperança Por mais todo o meu amor A saudade dos meus amores A saudade dos meus amores A saudade dos meus amores A saudade dos meus amores